O jogo é diferenciado, já tá aí na tela, já tá tocando a musiquinha, o bagulho já tá louco, tá New Game, hein, New Game, bora? Vamos começar, Dual Corp, esse jogo aqui é um Souls-like, Souls-like diferenciado, interessante, ouvi pouca coisa, vi só o trailer ali rapidinho, baixei, vou testar aqui Ó, tá Alpha, versão 0.0.31, ou seja, tá bem na Alpha mesmo, né? Então, tá, vamos ver, vamos ver, vamos ver como é que tá, vamos ver como é que vai ser New Game Ó, já começamos aqui, ó, tem algumas coisas que não dá pra mexer, essas coisas que tem uma engrenagem, não dá pra mexer, é pré-definido ali, né? Então, o nome não dá pra mudar e tal, um monte de coisa ali não dá pra mudar, mas dá pra mudar a voz, que eu não... Eu comecei sem querer, bom, vamos lá então, vou começar então, é isso aí, não tinha muita coisa pra mexer mesmo? Acordei Ó o estilo do jogo, 3D com 2D pixelado, tá ligado? Mas, ó, interessante, interessante demais Tá, tem ali um Y, X, A, B, que eu acho que os controles tá de... Pô, dá pra quebrar tudo, hein? Controles tá de Xbox Quebrar tudo? Meu Deus do céu Já tá um pouquinho alto Tem alguma coisa aqui? Absolutamente nada Tá, aqui eu dou rolamento Ah, minha stamina ali em cima, hein? Isso aqui é bater, isso aqui é bater E isso aqui, ó, é bater também Muda alguma coisa, os botões? O que é isso aqui? Layer Ah, segurar aqui pra correr Ah, tá, tá Ok, tá, mas aqui eu queria voltar pro menu, será que vai ser possível? Ó, tem aí, ó, coisas de Soulslike aqui, hein? É, mas tá em porcentagem aqui, né? Força 20%, agitidade 20%, inteligência 20%, acho que é fé, né? 20% E crítico 100%, tá? Não sei muito bem como que funciona, mas... Custo de ataque, talvez no... Estamina, né? Ah, tá, ali embaixo tá os atributos Eu não sei exatamente o que é essa porcentagem, mas os atributos tá ali embaixo Certo Ah, tá ali em cima, maluco Eu não tinha visto as opções lá em cima É que tá muito da mesma cor tudo, né? Isso aqui é meu inventário Status Aham Isso aqui é menu E eu vou ter que ler Ok, vou dar new game de novo Vou aproveitar Eu tenho aqui voz De feminino ou masculino Vou deixar feminino mesmo Cabelo Altos cabelo Dá pra gerar? Tô com verde aqui Ok, o que que isso muda? Não dá quase nada Ok, é isso Não mudou muita coisa da real Pode pular esse aqui que eu já vi Né? O descanso do cavaleiro aqui O nome do lugar Ok, pra onde que eu vou? Alô? Não sei pra onde que eu vou, hein? Ah, dá pra subir aqui Ah, entendi Dá pra bloquear de algum jeito? Não, aqui eu guardo a espada Aqui eu corro Esse aqui ataca Esse aqui ataca E esse aqui ataca O que muda de outro? Eu não sei Ler É isso mesmo Os três atacam Então tá bom É, clique pra atacar Combo, ataca com diferentes Em diferentes direções Ah, então são diferentes direções É isso, é Então é isso Muitos pilotos da ataques Da mesma direção Vão ficar mais devagar Beleza Ah, tem um serzinho aqui, hein? Tem um serzinho aqui É, pressione para Como é que fala? É, prender Ou desprender De um De um inimigo Ou aliado Isso aí Isso aí Pode fechar Tá, prendi nele Soltei nele Se eu mexer aqui Eu troco de inimigo Provavelmente, né? Puts Peguei É Uma moeda de cobre Ok Pera RT Ah Puts Nossa Mas isso aí vai ser complicado, hein, velho RT Não é esse Esse aqui Mas Defende cada um Nossa senhora Pô, isso vai ser muito difícil Calma Tá Se eu Se eu der parry no tempo certo O inimigo vai perder energia Um monte de energia Quando o inimigo não tem mais energia Ele Vai ficar Paradão lá Vai ficar coisado Agulhado Isso aí Ó, se Ó, deixa eu ver os botões certinho Porque eu não tô acostumado ao controle Esse aqui é o triângulo Que ataca pra cima Esse aqui é o quadrado Que ataca Pela Esquerda E a bola Ataca pela direita Certo Tem isso Já tem isso Mas agora Se eu clicar Se eu clicar o RT Mais o triângulo Ele defende pra cima Mais O quadrado Ele defende pra esquerda E mais a bola Ele defende pra direita Puts É o melhor que eu consigo dizer nesse momento Puts Complicou Rapaziada Complicou Ui, o bichão já me pegou Calma aí Calma aí Calma aí Você já quase morri Calma Como é que eu me curo? Eu vou morrer já Peguei 10 bagulho ali embaixo Que deve ser as almas, né Ou qualquer outra coisa Ou seja É, gente Eu vou morrer já Pode ser? Tá Por que ele meio que não perde de vida E daí morre do nada? Não entendi direito Como é que funciona o dano Tá Eu pressiono Setas para usar Consumíveis Mas Mas não tem Consumíveis Não tem nada Mas Ah tá Lá em cima Eu sou meio bestas Do lado da minha vida ali Eu usei algum bagulho Que eu não faço ideia O que é E depois uma poção de cura Ou seja Calma aí Minha gente Calma aí Segura Segura Toma Tá Eu tenho que Eu tenho que fazer as coisas As coisas inteligentes, né Se eu não ativa de frente Para o bicho Não faz sentido Desse ataque Desse ataque para fora Deixa eu usar Outra opção de cura Eu acho que eu usei Meio errado Porque não Não precisava Segura Toma Mano Esse jogo vai ser muito difícil De ter aliado De Per a manha E morrer Agora Nossa Mas vai ser estranho demais Maluco Vai ser muito estranho Mas vamos lá Vamos lá, né Esse aqui é a espada Correia com esse aqui Tá Vou pegar a espada então Para ver O que esse bicho faz Toma Aqui Não tomei nenhum tapa Vem, irmão Vem Beleza Tomou Tá Questão de costume Questão de costume Deixa eu ler o que está escrito aqui Antes de avançar Quando você está no ar Você pode pressionar Para atacar um inimigo Transformar Para fazer um Ataque crítico Na queda Ok Acho que é alguma coisa Por aí, né Que é apazada Toma Tô pegando a manha Eu acho Nossa Um monte de gente Será que eu consegui Se eu conseguir defender Rápido É porque o botão De defender É estranho também Ó, deixa eu tentar Defender Vai, deixa eu tentar Defender Ó Melhor não tentar Defender Não tá dando certo Peguei 60 Os bagulhos que eu tinha Perdido, né Dá para subir aqui Não dá, né Como é que eu pego Esse troço Acho que eu tenho que Vim de lá já Tá, deixa eu usar Uma curinha aqui Se me permite Aham, aham Beleza Cadê aí um checkpoint, hein Porque eu já tô Já tô vendo Que não vai dar Não vai dar certo Se eu tô atrás Do inimigo Eu, é O inimigo tá Fraquejando aí Tá coisado Eu posso performar Posso fazer Um ataque crítico Precisa de um ataque De qualquer direção O que tem por aqui Antes Antes de ir para os inimigos Tá Pressione Para fazer uma habilidade Alguns obstáculos Só podem Só podem ser Ultrapassados Com a ajuda De algumas habilidades Ou itens Para equipar habilidade Vai no menu Equipe Habilidade slot E habilidade Certo Certo Isso aqui é uma habilidade Talvez Habilidade Charge Ok Ok Deixa eu pegar aqui Como é que era? Como é que ele falou? Vem aqui em habilidade Equipar o charge E agora Quando eu clicar LT Como era isso? Vamos clicar Meu Deus Era isso Tem que clicar LT Mais O X Ele dá um charge E aí Se eu clicar Nesse bagulho Eu não faço ideia Do que faz Eu acho que desativou Desativou Ok Desativou pra sempre Até mesmo Se eu morrer Eu acho que não Imagino que não Nossa Já virou me atacando Tacana demais Ok Vamos ver se eu consigo ainda Morrer Tô tentando Não usar essa boção De cura De onde que eu vim? Ah Deve ser daqui Dá pra voltar mais É gente Vamos lá Vamos lá Então Vamos se vendo Tchau